Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse o Messias em João 11, 25 Se não me veres, se não me veres, estou bem perto de ti, se alguém ainda não me veste, se não me veres, lembra meu bem, que eu vou à sua procura Estou doente, meu bem, só o teu amor é a minha cura, se não me veres, paixão, oh, se não me veres, felicidade, então, contenta-se com a saudade Se não me veres, tristeza, se não me veres, tristeza, estou de braços dado com alegria, mas não fique triste, ainda estaremos juntos num outro dia Se não me veres, procure-me na escuridão, vem lá no cantinho da tristeza, abracei a solidão, com ela, estou chorando por não ter ganhado o teu coração Se não me veres, se não me veres, meu bem, não, não adianta chorar, porque jamais, meu bem, jamais, as suas falsas lágrimas me farão vordar Se não me veres, se não me veres, meu bem, estou aqui, apagar aquilo que eu não cometi, te juro vida, que na cadeia ninguém consegue sorrir Se não me veres, estou aqui, na estrada da dor, acompanhado com arrependimento e no encontro da bondade Parei e dobrei os meus joelhos no chão, pra pedir a Deus, o Altíssimo, o seu perdão Se não me veres, não adianta chorar, estou bem perto de ti, sei que ainda não me visto Se não me veres, domingos de bango, poeta 2D Eu sou a ressurreição e a vida E ainda não me veres, eu sou a ressurreição e a vida